Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique Amorinha, daqui da Rede 3. É, solzinho aqui, é, tá aqui todo, tá aí, tá. Ah, deixa eu seguir. Tá bem, hoje eu venho aqui com uma longuinha, não uma rapidinha, mas é de uma notícia que eu não gostaria de dar. Bem, a notícia já foi dada pra muita gente, mas eu vou resolver dar também aqui na Rede 3, pra depois que eu vou ver. Ele nunca se viu através de um vídeo do canal Nilson Sucrita. Viu a cara dele, mas parece de um amigo meu, que é vizinho do cunhado, que é sargento da Polícia Federal. E já trabalha lá numa loja de oficina de remédio a pídeo de bicicleta, que não é a do Bebel. Que mora perto de uma casa de uma amiga minha que vende milho cozido perto daqui da esquina. É, aí é compatriotismo demais, né? Muita gente, tá bem. O negócio é o seguinte, Pedro ficou sabendo dessa notícia, que é muito comovente até mesmo para mim. Hoje faleceu o meu, digamos, compatriota. Eu sou o Amorinha, faleceu o Amorim. Paulo Henrique Amorim. Ele nos deixou hoje. Segundo algumas informações, a Amorim estava em casa no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante. A informação foi confirmada pela mulher dele. Na noite de terça-feira, dia 9, ou seja, foi ontem. O jornalista havia saído para jantar com amigos. Ele estava na Record TV desde 2003. Antes, passou por diversos jornais, revistas e emissoras de TV do Brasil, como por exemplo, Globo, Band e TV Cultura. E isso me comoveu até porque Pedro Loucas me criou, tá certo? E o personagem, o Paulo Henrique Amorim, é que sou eu, interpretado pela mão dele. Sou eu que faço bandeiragem, quem me conhece. Olá, também, até conservou. Uma forma de homenagear ele. Só faltava o pessoal ficar pensando que se um dia ele deixasse a comunicação por vários motivos que, talvez, vamos dizer assim, acabariam com a vida jornalística dele. Dá para imaginar quem é o culpado, né? Não sou eu! Peraí, que história é essa? Eu nem terminei o vídeo ainda. Peraí, quem é você? Deixa eu lhe reconheço. Brasileiros e brasileiras, eu também fiquei chocado com essa infanimação. Mas antes que perguntem, olá, brasileiros e brasileiras. Olá, também, Amorinha. Olá, seu... Quem é tu mesmo? Eu acho que eu te conheço. Eu sou o Josué Sardê. Josué Sardê? Peraí, tu foi aquele mesmo que já foi presidente do barril lá nos anos 80? Eu mesmo. Talvez na época que tu ainda era correspondente internacional pela South Comer. Eita, pai, tu ainda me conhece? Ora não. Bem, e o que tu viu dessa notícia aí da morte do, digamos, compatriota Amorim? Tu é o Amorinha, né? É, eu sou o Amorim. Aliás, o Amorinha, perdão. Bem, Amorinha, brasileiros e brasileiras. Eu, como eu disse, fiquei muito chocado com essa infanimação. Eu, na época, quando eu era presidente do barril, nem queria tempo para lhe telefonar das coisas que aconteciam nesse país. Pois quando tu trabalhava lá, como de Nova York, né? Eu era lá de Nova York, nos Estados Unidos, para quando eu era correspondente internacional, né? Exatamente. Mas o pessoal vai dizer uma coisa, né? Lembra do teu compatriota Amor? O Morno, né? É, lembra, lembra. O que é que tem? Aposto que... Pera aí. Como ele vai ver que tu pode sair do ar por qualquer besteira, como tu acabou de dizer, para lhe tirar da comunicação, até mesmo o Morno vai dizer que tudo isso era mais um ato secreto, meu. Dito isso desde a época, dos meus últimos momentos, como senador. Já foi até presidente lá do Senado animal, aliás, federal. Ah, sim, sim. Então, então, tu veio aqui de novo apenas para se defender, né? Exatamente, Amorinha. Então, eu volto aqui para dizer. Pera aí. Tá com dor, né? Acho que tô, né? Tá bem. Então, eu vim aqui apenas para dizer que a culpa de um dia tu sair do jornalismo não é minha, e sim desse povo que tá querendo lascar a comunicação do Brasil. Obrigado, Amorinha, brasileiros e brasileiras. Obrigada, ô... Josué Sardei. Ali conheço. Obrigado por sua participação aqui nesse vídeo. Ah, muito obrigado. Tudo bem? E o que agora tu vai fazer? Se possível, eu vou dar uma visitinha lá em alguns lugares do Rio, só para ver como é que vai o Amorim, antes dele ir para o céu para eu dar uma visitinha a ele. Ele não já morreu? É, mas que custa, né, visita? Tá bom. E de resto, obrigado a todos por ter ficado o Sardei, de nada. Resto obrigado, boa tarde, boa noite, sei lá, bom tempo, badeira. E boa sorte. Vai lá. E é isto também, vou indo para as grandes brasileiras, ou todos no próximo vídeo. Muito obrigado. E é isto também, vamos lá. E é isto também, vamos lá.